Um temporal acompanhado de ventos fortes e granizo causou estragos em Pouso Alegre nesta quarta-feira. A região central da cidade foi a mais atingida. Na Praça Doutor Jorge Beltrão, essa árvore caiu e atingiu a rede elétrica. Nossa reportagem estava ao vivo quando a moça que tinha parado o carro no local chegou e levou um susto. Jéssica, você estava trabalhando, estava nas compras? Estava trabalhando. Eu acabei de sair do escritório e na hora que eu vi que estava impedido, eu já imaginei que tivesse acontecido igual a coisa. Mas você não sabia que tinha caído uma árvore perto do seu carro? Na hora que eu vi a árvore, eu fiquei esperada. Eu imaginei que tivesse caído perto do seu carro e pelo jeito não aconteceu nada, graças a Deus. Agora esperar desobstruir ali para você sair? É, para eu poder sair. Tiveram quedas de árvores em outros pontos da cidade. O muro de um estacionamento foi abaixo na Rua Bom Jesus. Partes de telhados e placas de empresas também foram arrancadas com a força do vento. Na Avenida Jacilaraia, o problema foi o alagamento que se formou. Comerciantes usaram até remo para desentupir os bueiros e permitir o escoamento da água. No entorno da Rua Comendador José Garcia, a chuva com vento foi parar dentro das lojas. O granizo entupiu as saídas de água e também provocou o alagamento, como nesse salão de cabeleireiro. As pedras de gelo se acumularam em vários pontos da área central, principalmente no trecho entre as avenidas Perimetral e a Vicente Simões. Olha a quantidade de gelo no quintal da casa de seu Expedito Paraná. Seu Expedito, o senhor moro aqui no centro, né? Moro aqui há 55 anos. E essa chuva de hoje de granizo, já viu muitas assim? Não, aqui é a primeira. E como é que está aqui o quintal do senhor? Olha aqui, a gente entrando aqui na casa do seu Expedito para mostrar a quantidade de granizo. Olha aqui no quintal. Essa quantidade de gelo que ficou aqui na casa do seu Expedito, no centro de Pouso Alegre. Ele teve que juntar com a enxada o material que ficou espalhado por todo o quintal aqui da casa. Muito gelo, né, seu Expedito? E essa é a quantidade de granizo, gelo, que acumulou aqui no meio da rua. Olha, passei a porta, olha. Basta a porta. Aqui tem uma camada de uns 20 centímetros de gelo. 20 a 30 centímetros de gelo aqui. O temporal provocou mesmo apenas estragos materiais. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve pessoas feridas.